25 países, use cartão ELO Aí estão eles Esse quadro passou 15 dias ciclando E tá aí tudo perfeito Fiz todos os testes, estão todos os níveis ok E não me preocupei muito porque eu tinha colocado acelerador biológico Isso facilitou muito que o resultado ficasse bem legal, como vocês estão vendo aí Nossa, o resultado tá maravilhoso Eu coloquei eles de manhã Ficaram meio paradinhos, meio quietinhos de início Mas agora já estão totalmente adaptados É engraçado ver eles nadando de um lado pra outro Um espaço maravilhoso, coisa que eles não tinham no aquário anterior Ficavam nadando em círculos, porque eu tinha um aquário hexagonal Agora, espaço incrível E eles estão super felizes Tenho set kings Fiz algumas modificações das plantas aí Ao meu ver ficou um resultado muito legal Eu adorei Tô muito empolgado, muito feliz com o meu aquário Aí os set O véu O cálico O panda Telescópio O oranda vermelho Outro azul E o bolo E o bolha em cima Eu na realidade tô querendo colocar mais um Que seria o O O O meu nome dele, meu Deus É o O pérola O king pérola Pra completar os oito Não 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 tenho pretensão de colocar mais Fora os oito Né Mas se surgir Alguns Alguns Algunquinho que eu não resista aí Né Posso ser que coloque mais algum Que não seria minha intenção até pra não ficar super lotado né Porque já basta o outro aquário Não é porque tem espaço agora que eles vão ficar Que eu vou extrapolar né A iluminação tá maravilhosa Nossa, nunca vi meus kings com uma cor assim tão bonita Na realidade eu nunca tive um aquário Assim né Com iluminação apropriada pra Pra peixes Pra realçar as cores deles né Uma castanha Uma castanha Eles já tão meio assanhados assim porque tá próximo da hora deles comerem E eu aqui próximo do aquário eles ficam meio Oliçados Muito Então me dá um abraço Obrigada A iluminação deu uma vida mesma O resultado superou Minhas expectativas Superou mesmo Deixa eu dar uma visão mais de longe Aí ele Ele todo Vou tentar enquadrar aqui Nossa, estou muito orgulhoso Eu acho que alguém falha que tem muita planta Eu consumi muito espaço para eles nadarem Mas é do jeito que eu gosto Tem que ter uma plantinha Para preencher os espaços Para dar uma vida Não gosto muito de espaços vazios Meu meu bem, não está nada exagerado Muito legal Vem, é isso aí Vou alimentar eles agora